E aí, pessoas? Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles. No episódio de hoje, pessoal, vamos mexer com magia. Sim, logo no segundo episódio, dentro dessa atualização nova, vamos embora virar um feiticeiro, tá? E pra isso nós vamos lidar com a nova mecânica do jogo, que é a mecânica de corrupção. Não sei se é nova ou não, mas ok. Então, a gente vai precisar também de um servo pra gente tratar com muito amor e carinho, pra ele servir a gente e cuidar da corrupção. Vamos fazer tudo no gameplay e vamos embora. E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Bom, estamos de volta aqui no Conan Exilado, né, pessoal? E hoje nós vamos atrás de magia, tá, pessoal? Nós vamos fazer magia. Vamos aproveitar essa nova atualização do jogo, tá? Que trouxe aí magia pro jogo, antes não tinha, agora tem. E pra isso, a gente vai vir nessa região aqui, mais ou menos aqui do meu mouse, tá? Tem uma caverna, tá? E é nessa caverna que a gente encontra os equipamentos necessários iniciais pra gente poder fazer magia, tá, pessoal? Vamos virar um sorcerer, né? Um feiticeiro. Antes da gente fazer isso, a gente precisa se preparar, tá? Então, bora fazer um pouco de comida. Bora fazer uma fogueira aqui pra gente poder assar um pouco de carne, certo? Pra gente poder fazer essa viagem aqui, dá pra passar muito tempo fora de casa. Pronto, bora fazer aqui um fogueirão. Aqui na frente de casa, ó. Bota aqui assim, maravilha, perfeito. Então bota as carnes aqui. Pá, pá. Vou botar demais. Bota a madeira. Bota ali, pá. Liga a fogueira, pronto. Tá fazendo a carne que a gente precisa. Agora é só esperar um pouquinho. Enquanto isso, vamos limpar o nosso inventário. Bom, vamos pegar aqui nossa carne, né? Acho que esse bife grelhado vai ser mais que o suficiente. Bora comer um. Bora beber uma água aqui embaixo pra não precisar tomar da nossa bolsa. E agora, galera, é seguir viagem, tá? A gente vai ter que percorrer... Bom, eu não vou levar nenhum dos meus companheiros, não. Porque a gente vai precisar ser ágil. A gente vai precisar ser rápido. Porque a gente vai entrar na caverna, a gente não vai combater. Vou precisar percorrer todo esse caminho que vocês estão vendo aqui, ó. Até subir o rio, até chegar na caverna. É uma viagem longa, mas se aparecer alguma coisa no caminho, eu mostro pra vocês. Vamos embora. Ah, antes vamos nos preparar aqui com alguns... Algumas habilidades. Vocês me disseram que algumas armas funcionam melhor com agilidade ou com força. Eu sei, né? Mas força é bom também pra melhorar a nossa capacidade de carregar. Então vamos escolher aqui. Deixa eu ver. Disparo mortal ou golpe preciso. Vou escolher depois, tá? Vamos fazer, então, botar mais alguns pontos de vitalidade. Botar um pouco mais de coragem, porque isso aumenta a nossa armadura. Agora, tá? E o vigor também, então é importante. Vamos ver. Disposição. Recuperar mais rápido. Quero vigor, tá? Não quero armadura, não. Eu não quero apanhar. Essa é a ideia. Vamos melhorar vigor, melhorar a vitalidade, que é bom. Bora de ressurgência? Não. Bora de cura rápida. Como eu falei, o negócio é não apanhar. Vamos aumentar a força. Mestre dos combos ou segunda pele? Bora de mestre dos combos. Como eu falei, eu não quero apanhar. O negócio é dar porrada, meu irmão. Vamos embora. Bom, eu vou matando todas as criaturas no caminho, tá, pessoal? As que forem mais diferentes eu mostro pra você. O negócio é subir de nível. Vamos passar na frente de uma caverna aqui, que tem umas pessoas aqui. Pode ser que a gente consiga uns itens diferentes, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Olha, já tô vendo alguém ali, ó. Começar dando a flechada na cabeça, ó. Boa. Nossa. Não, mas no peito, não. Oh, errei, errei. Errei de novo. Mas, bora, bora, derruba. Bom, o barqueiro já foi. Bora, deixa eu pegar a primeira do marretão, peraí. Primeira do marretão, marretão, que mais bate. Vamos lá. Toma. Bora. Vral. Já era, meu filho. Bora. Agora o outro, agora o outro. Nossa senhora. Ok. Alguém, alguém, alguém se tá sentindo um certo desconforto estomacal. Vamos ver aqui. Nada de... Não, é... Tem que pegar a tinturazinha. Cadê o cidadão que eu... Cadê o arqueiro? O corpo do arqueiro sumiu. Bom, não vamos entrar na caverna, não. Vamos seguir em frente. Vou botar a atadura aqui na barra pra me curar mais rápido se precisar. Eu poderia ir pela esquerda, mas eu acho que eu vou subir ali. Que eu vou evitar... Ah, tem ferro aqui. Que eu vou evitar alguns crocodilos que tem lá embaixo. Bora. Dá uma descaladora. A gente é bom na escalagem, rapaz. Presta atenção, ó. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Ih. Segura, meu filho. Segura. Segura. Isso. Segura. Boa. A gente é boa. Ih. Droga, errei agora. Dei uma certa amaciada no joelho. Bom, agora a gente vai subir o rio por essa rota até chegar na caverna ali em cima. Vamos lá. Vamos vestir a máscara. E vamos vestir o peitoral. Que dá muito mais armadura do que o meu. Apesar de ser só um colar. Bora. Bora. Ih. Já era, meu irmão. Ai. Nossa. O assassino da máscara tá solto, meu irmão. Parrudo. Vamos embora. Bora. 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 Tá dojando. Tá dojando. Tá vindo a tribo inteira agora. Bora. Ai, ai, ai. Nossa. Três ao mesmo tempo. Quatro. Vou escutar o arqueiro lá atrás. Bora. Olha aí. Se afasta. Calma, calma. Calma nesse momento. Calma nesse momento. Fateou ou passou. Bora. Acabou com um. Esviou do outro. Deixa eles vim. Bora. Ai, 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 ai. Calma. Bora. 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 Imobilizou outro. Só falta mais um. Já era. Bora. Pro último agora. O arqueiro vai atirar. Ai, me acertou. Filho da mãe. Boa. Já era, meu irmão. Chegando mais gente. Eita, mexe da armadura três. Esse cara é bom. Estamos sem energia. Vamos recarregar. Tem um cara com uma bolsa grandona. Essa bolsa é legal. Bora. Vamos lá. Ai, ai. Bora. Desvia. Ai, mano. Estou apanhando, velho. Bora. Bora. Chega junto. Deixa minha energia recarregar. Ai. Calma. Desvia minha energia. Bora. Um já foi. Falta o outro. Já era. Bora. Perdeu, meu irmão. Boa. Bora aumentar a vitalidade até o próximo nível. Tu vai ganhar mais 100 de vida. Isso é importante. E bora aumentar a agilidade também. Porque o próximo são pés ligeiros. A gente vai poder marchar, correr, pular e nadar. E escalar consumindo menos energia. Isso é importante neste momento. Vocês vão já entender porquê. Então vamos lá. O negócio é entrar correndo. Não quero saber desses inimigos. Bora. Vão do lobo grosso. Misericórdia. Vamos embora. Socorre. Perceba quem está levando dano de corrupção. O que é que isso significa? Tem mágica nessa caverna. Então a gente significa que está no lugar certo. Bora. Socorre. Socorre. Esquece esses bichos. Socorre. Bora. Sai passando. Sai passando. Pronto. Chegamos no lugar onde eu queria. Esse baú não abre não. Tá. Mas é aqui ó. Nessa mesa a gente consegue o livro e duas magias que a gente já pode fazer. Tá galera. Isso aqui a gente não pode usar ainda. Tá. Mas vamos lá ó. Tentar fazer uma ponte de gelo. Porque se a gente for ver aqui nos conhecimentos, vocês vão ver que eu já tenho duas magias. Que é a ponte de gelo. Então ó. Vamos tentar fazer uma magia aqui. Uma ponte de gelo até o outro lado. Que a gente escolhe aqui. Modas, forças e multas. Dos elementos. Ponte de gelo. Ó. Ih rapaz. Foi pra baixo. Acho que é a posição que eu tô eu acho. Mas bem. Daqui dá pra aproveitar. Vem aqui ó. Pronto. Legal. É bom vir nessa região aqui galera. Principalmente em inventário vazio. Que tem os baúzinhos que tem as coisas muito legais ó. Ouro. Tá vendo ó. Moeda de ouro. Ó. Ferro. Tá vendo ó. Osso. Vela. Uma jarra. Mais carvão. Mais ferro. Então. Tem muita coisa legal aqui. Vamos. Vamos ver se a gente acerta a magia agora. Pra fazer uma ponte pro outro lado. Vamos lá. A corrupção tá aumentando. Tem que ter cuidado. Vamos lá. Ponte de gelo. Vamos lá. Eu vou ficar apontando pra frente agora. Ah. Ponto vai pra onde eu aponto. Ok. Faz sentido. Legal. Bom. Agora vamos correr de volta. De novo. A ideia não é combater esses bichos. Esses bichos são fortes. A ideia é passar reto. É uma brada. Beleza? Beleza? Vou só passar viu. Falou aí. Valeu também você. Bora. Só passa. Só passa reto. Vamos embora. Boa. Perfeito. Galera. O negócio é voltar pra casa agora. Então vamos lá. Ó. Aquela tribo renasceu agora. Vamos, vamos. Vamos limpar a galera. Vamos pra cima. Tá. Se eu... Vou pegar o arqueiro aqui. Já era, meu irmão. Você aqui. Bora. 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 Perdeu, meu irmão. Ô. O bicho aqui. Ih, rapaz. Tem um especial. Protecionista. Ok. Você. Bora. Bora. Ai, ai, ai. Está ali perto. O nome do cara, meu irmão. Moku da Caatinga. Ok. Bora. Já foi. Tá. Agora. Agora sou eu e o Moku. Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. Bora. Chega aqui. Deixa eu pegar a energiazinha. Bora. Calma. 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 Beleza. Agora a gente vai dançar. Bora. 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 Vocês viram, meu irmão? Foi a faca no cangote, meu irmão? Foi só uma, meu irmão. Ah, pá. Pode ser bicho especial, meu irmão. Ninguém supera um alagoando com a faca na mão. É isso aí. Como a gente está ficando pesado, vou botar a bolsa na cabeça. Pronto. Parecendo sacoleiro, maluco. Para a gente poder voltar para casa um pouco mais leve e conseguir correr ainda, né? Maravilha, galera. Missão concluída com sucesso. Chegamos em casa. Agora, nós vamos para o próximo passo. A gente tem que cuidar dessa corrupção. A gente vai precisar fazer algumas mesas novas de trabalho. Então, se a gente for olhar aqui no conhecimento, vamos precisar fazer um curtidor. Ferramentas de ferro, também. Açogueira e perito. Vamos pegar habilidades, tá? Já que tem muita. Caldeirão. Ferramentas de aço, também. Fabricante de poções. Mestre carpinteiro. Mestre ferreiro. Temos que fazer uma bancada de ferraria melhorada. Aliás, não. Uma bancada de ferreiro, tá? Então, a gente precisa pegar... Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar agora que o tempo é curto e o trabalho é muito. Vamos pegar umas pedras logo aqui. Dá uma estendida aqui nessa área. Acabou a pedra. Pronto. Vamos pegar o metal. E agora a gente pode construir aqui a parte de ferraria. Uma bancada de ferreiro básica. Vou tirar essa bolsa, porque essa bolsa tá gigante na cara. Não tá enxergando, tapando muito a tela. Pronto. E aqui a gente pode fazer isso aqui. A fórmula é o reforço de ferro. Vamos gastar muito ferro aqui. Então, pra isso... Bora aproveitar e pegar um pouco mais de ferro. Vamos deixar fazendo um pouquinho mais de ferro aqui. Quem vai precisar. Vamos lá. Pra fazer o negócio... 130 reforço de ferro. É um bocado, povo. Deixa eu ver uma coisa aqui na bancada. Madeira moldada. Vamos precisar de um monte também. Vamos precisar pegar muito mais ferro. Pronto. Aqui já deve estar o suficiente de madeira. Precisamos de mais ferro agora. Vamos atrás de ferro. Tem mais metal sendo feito agora. Temos que fazer mais desse aqui. Dá pra precisar de muito disso aqui. Por quê? Pra gente fazer... Precisa de 130. Hum... Bom, acho que aqui já vai ter... Já tá produzindo o necessário já. Botar as pedras aqui. Dá pra precisar de mais tijolo também. Legal. Agora, o que que acontece? A gente precisa, pessoal... De uma arma que seja capaz de... Nocautear... Uma pessoa. Tá. Então, eu já tenho desbloqueado. Pra fazer um porrete, eu preciso de... Couro. Mas eu acho que eu não tenho um couro normal. Que é o couro trabalhado. Exatamente. Eu não tenho. Então, a gente precisa fazer... Uma mesa de ferramenta pra lidar com couro. Que é essa daqui. Então, pedra... Madeira e cascas. Vamos lá. Casca a gente pega na árvore... Clicando com o botão direito. Ah, não. Hum... É com a picareta. Perdoe. Pronto. Podemos fazer já. Então, vamos fazer o couro aqui. Pronto. E agora a gente pode trabalhar com... Isso aqui fazendo couro. Então, temos um pouco de couro já. Então, a gente já pode fazer aqui um porrete. Né? Tá faltando só fibra. A fibra é fácil. Pronto. Agora a gente pode fazer um porrete. Show. Temos que fazer também uma corda. Pra prender o cidadão. Mas só usa barbante e... Só usa barbante e fibra. Então, ó. Não é só uma só. Pronto. Cadê o meu porrete? Aqui. É. Os outros materiais estão produzindo? Então, bora atrás de um lacaio que é capaz de dançar. Aqui tem uma caverna que pode ter alguns dançarinos. Vamos até lá. Tem até uma galera ali que eu nem sabia que tinha. Vamos dar uma olhada. Porque às vezes pode ter um dançarino mais próximo, né? Vamos ver qual é a habilidade dessa galera aqui. Você é um guerreiro. Um guerreiro vai para a vala. Você. Carpinteiro. Vala. Um carpinteiro seria interessante para levar. Porém, como eu não posso... É... Treinar ele ainda. Então, bora atrás de um dançarino mesmo. Já era, meu irmão. De volta à caverna que a gente veio inicialmente aqui. Então, aqui dentro tem muita gente. Grande chance de ter um dançarino em algum lugar aqui. Caramba, dois arqueiros, velho. Ok, um já foi. Refúgio do pecador. Nossa. Hum, uma espada. Está toda quebrada, velho. 29 de dano. Melhor do que a nossa. Mas está ruim. Pega um pouco disso aqui. Isso aqui é enxofre. Mas só um pouco, só. Aqui tem uma galera aqui dentro, velho. Vamos limpar os arqueiros primeiro. Guerreiro. Uh! Uh! Dread. A arauta da morte. Misericórdia. Está vindo a galera doido. Bora! Fundidor. Mestre das armaduras. Ahn... Guerreiro. Muito guerreiro. Deixa eu me afastar daqui. Esperar a minha energia. Bora! Um já foi. Um já foi. Só avança e passa a faca. Já era. Boa. Calça leve. Oito de armadura. Esse aqui está com uma boa... Gostei. Vamos lá. Opa! Machado de guerra de ferro. Peguei. Outra galera aqui ainda. Arqueiro. Arqueiro também, né? É. Esse arco está em boa durabilidade. Eu vou trocar pelo meu. Uma espada em melhor durabilidade que a minha. Isso aqui é bom. Vamos usar ela. Eu estou com o meu escudo. Agora faz sentido usar o meu escudo. Porque essa espada... Ela é uma espada de uma mão. Agora faz sentido usar o meu escudo. Vamos lá. Tentar atrair. Aqui com certeza vai ter um dançarino. Um dançarino entre eles. Então vamos ver. Fundidor. Você atrás é... Patrulhista. E é um de nível alto, viu? Boa. Defendi todos os ataques dela. Por isso que eu gosto de usar escudo e... Espada, velho. É muito bom. Você é o que, filha? Guerreiro também. Tem um... Artista. Boa. Artista nível 2. Dois artistas nível 2. Tá. Temos que matar um. Droga. Causei dano. Não era pra ter causado dano no outro. O que é que eu faço? Agora eu vou sair correndo. Quero que ele regenere vida. Pergunta essa. Será que eu consigo derrubar ele? Mesmo com a vida baixa? Vamos tentar. Vou conseguir. Perceba que eu causo bem menos dano nele. Mas tem uma barrinha azul agora em cima dele. Que significa a estâmina dele. É a resistência dele. Bora. Lona. Já era. Então ele foi apagado. Então agora a gente vem aqui. A cordinha. Amarra o cidadão. E puxa ele pra fora. Vamos. Vem comigo. Vem, meu filho. Bom que a gente já conseguiu dançar ele no nível 2. Isso é bom. Tá vindo? Ah. Hehehe. Agora é voltar pra casa, galera. Vamos evitar os inimigos, né? Pronto. Estamos chegando em casa agora. Cadê a minha ferramenta de construção? Aqui. Vamos pegar então aqui agora os tijolos. Isso aqui. O que eu preciso mais agora? A madeira e a corda. A madeira tem aqui. A corda tem dentro de casa. Vamos aqui então. Roda da dor. Pronto. Maravilha. Vem aqui, ó. Bota o cidadão. Bota o combustível que é comida. Comece, cidadão. Trabalhe. Agora que eu tô vendo uma coisa. Eu fiz a grande. Por isso que ela foi tão cara. Por isso que ela foi tão cara. Eu podia ter feito a menorzinha, menorzinha. Eu não teria tido esse trabalho todo. Mas tá bom. Então agora ele tá sendo educadamente e com muito carinho, treinado, certo? Pra ser um servo, certo? E assim que ele terminar, a gente vai poder colocar ele na nossa base. Ele vai ficar dançando. A gente pode dizer que ele vai combater, mas não é o ideal. Vai ficar dançando aqui, né? E o entretenimento que ele dá vai fazer com que a nossa corrupção vá embora. Vamos aguardar. Vamos fazer um baú pra guardar nossas armaduras. Porque eu tô andando com muita coisa. Uma coisa que eu preciso fazer é ferramentas de ferro. Elas coletam muito mais recursos. Vou manter um pouco de ferro aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Ah, tô pesado. Trabalha aí, cidadão. Pronto. Ferro, madeira, corda. Vamos lá, ó. Bora fazer uma foice de ferro legal pra pegar fibra. Uma machadinha de ferro. E uma picareta de ferro também. Pronto. Vou pegar uma adaga também. Então agora eu posso jogar fora. Essas outras aqui, ó. Machadinha vem pra cá. Picareta vai embora. A faquinha também. Vem pra cá. E a foice. Agora isso aqui pega muito mais recursos. Só vou dar um exemplo. Antes a gente pegava 12 ferros a cada porrada que dava na pedra, tá, pessoal? Não, mas tinha um ferro aqui em algum lugar. Então com uma picareta de ferro... Tá pegando 36 por cada pancada. Quase tô, tipo, duplicando a quantidade de material que eu tô pegando. Isso é muito bom. Mesmo vale pra madeira e os outros materiais, tá? Ó, já já ele vai terminar o treinamento dele, né? Ele tá sendo treinado com muito amor e carinho. Como vocês podem ver. Pronto. Agora eu não tô mais peladão, não. Bom, treinamento dele terminou. Posso pegar agora. Vamos deixar ele dançando aqui na frente. Pronto. Vamos botar ele aqui assim. Isso. Fica aí dançando, meu irmão. Bora, joga a capoeira aí. Boa. Tá vendo que a minha corrupção tá acabando? É isso. Isso é que é o legal, tá? Então ele tá usando algumas armas. Deixa eu ver. Mais 20 de vida. Legal. Essas saias de dança aumentam vida. Interessante. Vou colocar uma máscara nele do Jão. Tem alguma roupa? Entendeu, roupa? Bom. Então, nossa corrupção foi embora. Nos curamos da corrupção. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Progredimos um bocadinho aí. Nos aventuramos na caverna pra poder pegar magia e alguns itens legais. Estamos melhorando cada vez mais. Mas é isso. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto